Boa noite. Milagres de Jesus. A cura de um leproso. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelho. Se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Ouvido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou. Eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com uma forte recomendação. Atenta. Não digas nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que servam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Até o próximo. Tchau.